Com a Halloween a chegar, não podíamos deixar de vos falar de Resident Evil 8 Village Gold Edition. O jogo será lançado no dia 28 de Outubro e nós estamos aqui para vos falar tudo o que podem esperar desta nova versão do Resident Evil Village. O Resident Evil é um jogo que começou ainda na altura da Playstation 1, continua por aí fora até que sai o Resident Evil 7, com uma visão em primeira pessoa, ao contrário de toda a franquia que sempre nos acostumou a uma visão em terceira pessoa. Resident Evil 7 também marcou o retorno ao Survival Horror e esse retorno continuou para o Village, que é o novo Resident Evil. Agora vamos receber o Resident Evil Village Gold Edition, que traz um monte de add-ons que tu não vais querer perder. Já vos falámos que o Resident Evil tinha uma vista em terceira pessoa e que depois passou para a primeira. Os fãs pediram de volta essa vista em terceira pessoa e a Capcom ouviu e fez. Nesta nova expansão vocês vão ter acesso a jogar o jogo, todo ele, na visão de terceira pessoa. Imaginem que tu já jogaste o Resident Evil 8, agora vais poder, além de jogar o jogo novamente com mais add-ons, ainda vais poder ver isto numa visão de terceira pessoa, tal como os jogos antigos. Quem não se lembra dos lançamentos Resident Evil 2 e 3 Remake, que recebemos já há bem pouco tempo, que tanta gente gostou de jogar, agora também com esse mesmo tipo de característica vais ter no Resident Evil 8 Village. Isto é um ótimo aperitivo também para o Resident Evil 4 Remake, que está aí a chegar já no próximo ano. Para não spoiler muito aqui a malta, que nós não somos desse tipo de pessoas, não podemos deixar de referir que Resident Evil Village começa com Ethan, o personagem que já vem do Resident Evil 7, a sua esposa e a sua filha, Rose, ainda é bebê. E é exatamente na filha dela, da filha deles, que se baseia parte deste DLC, em que vais poder jogar com Rose, numa idade já adulta, em que ela descobre que tem poderes especiais. E estes poderes, e na busca deles mesmos, nós fazemos uma aventura, que vamos ter uma campanha basicamente nova para jogarmos Resident Evil. Também, mais uma vez, com vista em terceira pessoa. Eu acho que eles estão a voltar às origens do Resident Evil. Outra coisa que nós também vamos ter aqui é o modo mercenários, com ainda mais missões. Se tu és daqueles como eu, que tem de platinar os jogos, então vais ter aqui um desafio em tanto. Porque o Resident Evil Village, todo o modo mercenários, tens de o fazer. E não é de pira doce. Tu vais passar aqui horas e horas e horas a tentar fazer o máximo de pontuação possível para conseguires fazer a platina do jogo. E eles ainda adicionaram mais conteúdo a isto. Já tínhamos bastante, ainda vamos ter mais. E, além das novas missões, temos aqui uma situação super engraçada, que é poder jogar com outros personagens que não tínhamos acesso anteriormente. Um deles é o Chris Redfield. Chris Redfield é uma personagem super carismática do universo Resident Evil. Depois temos o Weisenberg, e atenção, não é o Weisenberg do Breaking Bad, é o Weisenberg do Resident Evil Village, que também tem uma arma um pouco peculiar. E ainda a fan favorite Lady Dimitrescu. A Lady Dimitrescu tem 3 metros de altura. Portanto, imagina, neste modo que vamos ver realmente em primeira pessoa, aqui vamos ter uma diferença abismal de gameplay. Porque vamos ver tudo de uma altura muito superior ao que nós estamos habituados a ver com o resto dos personagens. Portanto, temos aqui super uma data de coisas que nós podemos fazer no jogo que não tínhamos acesso antes, e que tu vais poder ter acesso se compras a Gold Edition. Se já jogaste o Resident Evil Village, não tens de comprar a Gold Edition. Podes apenas comprar a Winter Expansion, no dia 28 de Outubro, e ter acesso a todos estes add-ons. Um grande abraço a todos os nossos colegas exploradores, e em especial à malta que vai apanhar uns valentes sustos este Halloween com o Resident Evil Village. Um grande abraço a todos os nossos colegas. Um grande abraço a todos os nossos colegas.